Olá, Amaro, sejam bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Nós estamos aqui na série Desvendando a Páscoa e o episódio de hoje é a verdadeira história da Páscoa. Nós vamos entender quando é que a Páscoa começou, no Egito, no Antigo Testamento, há milhares de anos atrás. Depois, o novo significado da Páscoa, tudo isso nós vamos falar neste podcast. E vamos começar, então, já falando e perguntando sobre isso, né? Quando foi que começou a Páscoa, no Antigo Testamento, no Egito, sem ser dito que era Páscoa? Quando foi que realmente começou a verdadeira história da Páscoa? O povo de Israel estava no Egito. Nos dias de José, Abraão foi para lá com sua família, cerca de 70 almas. E Deus havia prometido nos rituais de aliança com Abraão, sobretudo no capítulo 15 de Gênesis, que o povo seria escravo por 400 anos, mas que depois sairia com grandes riquezas. Essa profecia, essa palavra que Deus deu a Abraão em Gênesis, capítulo 15, no desenrolado da história, quando José vem vendido para o Egito, e os irmãos vão, vai Abraão, e Deus diz que ele vá, fique lá. Tudo bem. Passaram-se 400 anos, na realidade, 430 anos, e o povo estava debaixo de uma opressão terrível. O povo crescia muito, multiplicava-se, aí vieram novos faraós, porque o faraó dos dias de José não era um faraó originário, então ele não teve nenhum problema de colocar, vamos chamar como primeiro-ministro, um estrangeiro. Mas depois, o novo faraó ficou olhando para estes hebreus como um perigo. É muito hebreu, então vamos... E eles se multiplicavam cada vez mais, né? Cada vez mais, tornando-se fortes. E então veio a primeira ofensiva, matar os meninos. Mas as parteiras temeram a Deus e não matavam os meninos. Enfim, e um destes meninos, que foi Moisés, que a mãe escondeu por um tempo, mas depois devia chorar muito alto, né? Colocou lá no rio, no cestinho, e a princesa o encontrou. Não vamos entrar aí na história, mas o fato é que Deus, o povo, geme, geme debaixo da servidão. Páscoa tem a ver com isso, a recordação de que fomos escravos, que sofremos, que amassamos o barro. Porque até o próprio jantar, os elementos, tem a ver com rememora, rememora. Porque você sempre tem que voltar ao lugar de onde você saiu, de onde você foi liberto. E então Deus envia Moisés para dizer a faraó, deixa meu povo ir. Mas ele não queria deixar, e Deus então pesou a mão com as pragas. Mas aí a última praga que Deus usou, que foi a morte dos primogênitos. Deus disse que todo primogênito, começando com o faraó, e todos morreriam, o primeiro. Mas todas as pragas que caíram sobre o Egito, não caíam sobre os hebreus, onde eles se encontraram. Somente sobre os egípcios. Eles eram protegidos. Agora, esta última praga, Deus deu uma orientação do que fazer, com a instrução de que seria um memorial a ser celebrado para sempre. Assim como nós temos a ceia do Senhor, que Jesus, na última ceia de Páscoa que ele celebrou, nos deu algo para rememorar, porque somos tendentes a esquecer. Então, em que consistia? À meia-noite, o juízo de Deus viria sobre o Egito. Todavia, os judeus deveriam tomar um cordeiro. Um cordeiro. E é importante a gente guardar estas coisinhas aqui, porque como você falou, vai vir um significado. Porque, como eu disse no outro podcast, em todas estas festas temos um ensaio de um ato, de um grande drama relacionado com Cristo, com o cordeiro de Deus. E um cordeiro sem defeito. Ele devia ser morto. Mas deviam tomar o sangue e colocar numa bacia. E pegar um essopo. E com o essopo, marcar os umbrais das portas vergas. Marcar com o sangue e não sair fora da porta. Até pela manhã. E deveriam assar. A carne do cordeiro devia ser comida toda, mas de uma forma. Vestidos, todos de capa, calçado nos pés, cajado na mão, prontos para partir. É uma refeição feita às pressas. Não dá tempo fermentar para fazer o pão. Onde vai vir o pão asmo, não dá tempo fermentar. Então, pão sem fermento, todos prontos para partir. Porque quando o anjo viesse, onde visse o sinal do sangue, passaria por cima. A expressão pesar, que em português chega a Páscoa, significa simplesmente passar por cima. Ir adiante, como quem vai para uma nova fase. Passou por cima. Vem o anjo, não entra aqui, passa por cima. Isto é, não virá a maldição, virá a redenção. E foi exatamente o que aconteceu. Deus se moveu e o faraó manda, vão embora, vão embora. E o povo todo vão embora. E eles vão pedindo roupa, pedindo ouro prata e saquear o Egito. Porque o povo disse, vamos morrer todos. Então, deixe esse povo ir embora. Então, a Páscoa, por isso Deus disse, será o primeiro mês do ano. Porque é que como sua vida começa agora. É como se houvesse um renascimento. Ela vive, a vive, primavera. O que é a primavera? O ressurgir. Na primavera temos uma visão de ressurreição. Tudo revive, tudo ressurge. E então, o povo, por que teria que estar preparado? Porque eles partiriam para a liberdade. Não mais escravos. A Bíblia disse que entre eles não havia um fraco, doente ou inválido. Porque Deus enviou a sua palavra e o sarou. Quando eles comeram a carne do cordeiro, a carne foi comida para benefício físico. E o sangue para benefícios espirituais, para livrar da destruição. Então, com a força daquela comida, eles caminharam até que Deus mandasse maná do céu. Então, esta é a origem da Páscoa hebraica. Maravilhoso. E aí, depois, nós tivemos uma outra Páscoa, no Novo Testamento, que trouxe um novo significado. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa Páscoa no Novo Testamento. Então, é quando Jesus trouxe um novo significado para a Páscoa. Muito bem. Jesus é representado como o cordeiro. Aquele cordeiro de Êxodo 12 é uma simbologia, é um drama que havia de se cumprir em Cristo. A presença do sangue do cordeiro atravessa a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, o que Deus fez? O primeiro sangue vertido na terra foi Deus quem o verteu. Para cobrir a nudez do homem. Um animal inocente verte o sangue. É morto para cobrir a nudez que representa o pecado do homem. E logo a promessa de Gênesis 3.15, a ferida está expressa ali. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era a promessa do Redentor. Viria alguém e é interessante dizer que é descendente da mulher. A mulher não tem semente. A semente seria de Deus. Deus mesmo plantaria sua semente no útero de uma mulher. Por isso é que Paulo diz que, enxergando a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. É o nascimento virginal. A semente veio de Deus. Então, Jesus veio, já nasceu como o cordeiro. Ele já nasceu destinado a ser o cordeiro inocente, perfeito. A derramar o seu sangue para cobrir os nossos pecados. Quando um dia depois do batismo dele nas águas, ele vai passando. João Batista diz, eis aí o cordeiro de Deus. E eu gosto da expressão no original, que em inglês diz, behold. Contempla, porque realmente o sentido, o eis em português é muito pobre, né? A traduçãozinha paupérrima, eis. Não é eis. Contempla, presta atenção, para, olha, mira. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro. O cordeiro de Deus. Agora, a Páscoa tinha que ser celebrada todos os anos. Os homens deveriam ascender a Jerusalém para as três festas principais, sendo a primeira da Páscoa. Porque todo mundo ia celebrar a redenção e reviver toda aquela história. Toda aquela história. E Jesus era um judeu. Pelo Evangelho de João, sabemos, é só pelo Evangelho de João que a gente chega a uma conclusão de que o seu ministério terreno durou três anos e meio, porque fala das Páscoas. Jesus aparecendo na Páscoa, na Páscoa, na Páscoa. E como é o ritual da Páscoa? Eles, naturalmente, nos dias de Jesus tinha o templo, havia um cordeiro que não era imolado já na casa, era imolado no templo pelos sacerdotes. Quando deveria ser? Deus disse que no décimo dia do mês, deviam separar o cordeiro. E ele ficaria em observação até o décimo quarto. Então, três dias completos, ele deveria ser examinado. O cordeiro de Deus deveria ser examinado. Para apresentar ao sacerdote, para que ele dissesse, ok, é prova para o sacrifício. Não tem mais. Sem defeito. Muito bem. E aí, não podia ter fermento por três dias, porque na realidade, aquilo que se costuma chamar Páscoas, é uma semana inteira. É do dia 14 ao dia 21 de Nissan. E não devia se encontrar fermento. Nenhum fermento. Assim como eles partiram do Egito com os pães sem fermento, que a gente chama asmo ou sem fermento, não deveria ter fermento nenhum. Por isso, antes, até hoje, a gente vai aos hotéis todos, tira tudo que é fermento, ninguém pode entrar com o pão fermentado, nada, porque eles costumam observar isso. E, então, tem aquele jantar onde tinha ervas amargas para simbolizar a dureza lá do Egito. Também tem o ovo lá, e o cordeiro. Enfim, aquele jantar. Jesus, Jesus, entra em Jerusalém, naquela última Páscoa, no dia 10. Ele entra em Jerusalém, é o cordeiro, montado no jumento, cumprindo as escrituras. E ele é examinado. Sim, ele vai ao templo, examinado para os sacerdotes que querem matá-lo. Então, realmente, é todo o exame em volta de Jesus. E decidem matá-lo. Como o povo vinha de diferentes partes, porque o povo foi disperso, então, tinha judeus em muitos lugares. Mas eles vinham na Páscoa, era uma grande celebração, muita gente vinha em todos os lugares. E precisavam de um cordeiro, cada família precisava de um cordeiro. Então, os levitas, à volta de Jerusalém, criavam cordeiros destinados ao sacrifício. Então, tem o portão das ovelhas. Jesus entra pela porta das ovelhas. E os cordeiros destinados ao sacrifício também entravam por aquela porta. Jesus é o cordeiro que nasceu para morrer, destinado ao sacrifício. Então, as famílias compravam os cordeiros, pagavam o preço. Jesus foi vendido. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. O cordeiro foi vendido. Mas, na véspera da Páscoa, na véspera, portanto, no dia 13 de Niçã, Jesus resolveu ter uma ceia. Eu parei porque eu não sei se... Acho que não. Eu tenho questionamentos. Porque o cordeiro tinha que ser apresentado ao sacerdote para ser imolado. No dia 14, às três horas da tarde. Para o jantar. E Jesus celebrou na véspera. Eu não acredito que Jesus quebrasse qualquer ritual. Mas ele mesmo, quando chega naquela Páscoa... E como nesses dias de Niçã, o dia em que ele celebrou Páscoa vai ser um domingo e eu vou pregar... Então, já convido você. Às 18 horas, eu vou falar sobre esse contrato de noivado o que Jesus faz naquela noite da Páscoa. Não vou falar agora. Mas ele levaria muito tempo. Por quê? Estou trazendo... Qual é o significado? Por que Jesus vai antes? Porque a Páscoa é uma dramatização. Vai ser o primeiro ato da redenção. Ele é o cordeiro. Ele mesmo é o cordeiro. Será imolado na hora em que os cordeiros estão sendo imolados. Será sepultado na hora em que está começando o pães ásimos. E ressurgirá em primícias quando os molhos da cevada eram apresentados. Então, todos os rituais da Páscoa se cumprem na realidade em Jesus. Eram figuras. Por isso, ali na ceia, ele toma... Porque eles sempre têm pão. Eles têm... Na realidade, eles têm três pães dentro de um saquinho. Um, dois, três. E eles têm uma cadeira para Elias. E todos eles perguntam... Elias já veio. As crianças vão procurar. E escondem, inclusive. Tem algo que eles escondem. As crianças vão procurar. Aí, fecharam lá na porta. Então, Elias ainda não veio. Porque o Velho Testamento profetiza que antes que o Messias venha, viria um profeta semelhante a Elias. Enfim. E eles têm quatro cálices que representam... E em cada momento, eles tomam um cálice. Jesus, então, quando pega os pães... Porque três. Eles têm... Simboliza. Pão de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aí, eles pegam o do centro. Que é o pão de Isaac. Para partir. E Jesus pega este pão. E diz, isto é o meu corpo. Jesus, naquela hora, desvendo o mistério. O que significa este pão celebrado em cada Páscoa? Partido. Meu corpo que será partido por vós. E a partir de agora, vocês vão fazer isto a Páscoa em memória de mim. O foco não vai ser mais o Egito. O foco vai ser o nosso Egito espiritual. Porque Jesus está ali para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente de Israel. E quando ele pega o cálice... Lucas fala de dois cálices. Os outros evangelistas falam de um cálice. Porque tem os vários cálices. Tem o cálice da redenção. Ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado para remissão de pecados. Então, o sangue do Cordeiro representa o meu próprio sangue. E aí, Jesus é preso e ele é morto. Exatamente quando os Cordeiros estão sendo mortos. Quando ele grita... Você telestai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. O véu do templo se rasgou de alta a baixa. O templo tinha o lugar santo, os átrios, o lugar santo e o santíssimo onde só o sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar o sacrifício. Eu posso imaginar que naquela hora, porque é uma hora de trevas, o sol escureceu, recusou-se a brilhar sobre o calvário. Porque naquela hora, Jesus estava levando sobre si os nossos pecados. Eu acho que houve um grito. Eita, vamos morrer, mas ninguém morreu. O que significava, quando o véu foi rasgado, aquilo significava o caminho para Deus estar aberto. Pela morte de Cristo, pelo sangue vertido, o caminho de volta para Deus está aberto. Este é o verdadeiro significado. E então, ele é sepultado exatamente quando começam a Pansásimos e ressuscita em primícias. Jesus morreu numa quarta-feira e ressuscitou no fim do nosso sábado. Na virada do nosso sábado, porque o dia na Bíblia começa com o pôr do sol. E Jesus deu um sinal. Quando pedir um sinal, ele diz, não será dada a esta geração um sinal, a não ser o único, 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 o do profeta Jonas. Como Jonas esteve três dias e três noites no ventre, no peixe, o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Aí você vai me fazer a pergunta, e por que se comemora a morte de Jesus numa sexta? Porque nós nos apartamos tanto da cultura hebraica que, quando lemos a Bíblia, a palavra sábado, pensamos que é o sétimo dia da semana. Não, senhores. A Páscoa pode ter três sábados, que são três dias feriados, três dias santos. O primeiro dia da Páscoa é chamado um sábado. E o último também. E se tiver o sétimo dia da semana no meio, mais um. Então, Jesus, na realidade, morreu na quarta-feira. Quando você lê João 12, ele está chegando em Betânia para aquele jantar na noite da nossa sexta-feira, que é o início do sábado. Ele diz, daqui a seis dias é a Páscoa. Então, se ele morreu na véspera, então, se ele fez a cena na véspera e morreu no dia da Páscoa, você vai ter três dias e três noites, contando exatamente de quarta até no virar do dia do sábado. Nada de meia-noite e de sábado, porque aí já é outro dia. Ele ressurgiu logo. Três dias e três noites. Então, o verdadeiro significado hoje da Páscoa é Cristo. O Cristo que se tornou meu parente, que se tornou meu irmão, que se tornou filho do homem para que eu me torne filho de Deus. A sua morte era a minha morte. Ele pagou o preço do meu pecado e a sua ressurreição é a garantia também de que eu ressuscitarei com ele em glória e de que hoje ele é a minha própria vida. Amém! Aleluia! E a pessoa que está assistindo aí em casa, como que ela pode, de forma prática, aplicar na vida dela esse conceito da cruz da redenção? Olhe para Jesus. Ele assumiu o seu lugar. Número um. Primeira coisa que ele fez foi nascer como você nasceu. Com uma diferença. Sem pecado. E ele quis viver todas as experiências que nós vivemos, as maléficas consequências do nosso pecado. Agora, como eu posso viver a Páscoa de forma prática, chegando a Jesus e entendendo que esse Cristo veio por minha causa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crê. Se você fosse a única pessoa da terra, Jesus viria só para você. É como se Deus dissesse, olha, eu preferi morrer por ti do que a viver sem ti. Jesus vem para quê? Para nos conquistar de volta. Mas nos encontrou condenados. Ele simplesmente resolveu tomar sobre si as consequências do nosso pecado. da nossa morte, pagando o preço da nossa redenção. Para que pudéssemos voltar para Deus, o Criador. Porque Ele é a nossa origem. Ele é o nosso destino. Por isso Ele veio para ser também a nossa redenção hoje. Quando você olha para a cruz, veja ali os seus pecados. O preço foi pago, mas também quando Ele foi sepultado, você foi sepultado com Ele, eu fui sepultado com Ele. Mas quando Ele ressurgiu, se você o abraça como seu Senhor, como seu Salvador, você também ressuscitará com Ele. E hoje Ele está à direita do Pai, sentado lá. E se você vem a Cristo, você também está sentado com Ele nas regiões celestiais. Onde Ele está, você está. Porque Ele vem a você, na pessoa do Espírito Santo. Então, a forma prática é tão simples. Tão simples? Sim. Até para criança a gente ensina. Deus me ama. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Deus me ama. Cristo morreu por mim. Eu creio e estou salvo. Amém. Aleluia. E a pessoa que está aí em casa e não conhece ainda a Cristo. Eu subi o meu espírito aqui. Uma pessoa que não conhece ainda a Cristo, mas que gostaria de mudar a sua vida e está assistindo esse podcast. Por onde que ela pode começar? Reconheça que é pecador. Todos nós nascemos em pecado. E um pecador não pode salvar-se a si mesmo. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Portanto, embora eu não estivesse lá no Éden, eu herdei o pecado de Adão. Como? Porque cada semente produz de acordo com a sua espécie. A semente de laranja vai dar uma laranjeira. A semente de abacate vai dar um abacateiro. E a semente de um pecador vai dar um pecadeiro. Não tem esse nome em português, mas teologicamente a gente pode dizer um pecadeiro, um produtor de pecados. Nós somos pecadores, mas a coisa mais maravilhosa é que a despeito, Deus nos ama. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Todos os seus dias, todos os seus dias já foram registrados no livro de Deus. E esse amor de Deus é que fez com que ele enviasse Jesus. Portanto, não são as suas obras, não é o que você faz. É você reconhecer que ele é o preço que já foi pago. Seus pecados já foram levados naquela cruz. O seu sangue derramado é o preço para dar a você o perdão dos seus pecados. A sua justificação, a sua santificação. Tudo quanto você tem que fazer é dizer, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Não posso salvar a mim mesmo. Mas tu tomaste a iniciativa de enviar Jesus para morrer em meu lugar. E eu escancaro a porta da minha vida. E te recebo como meu único Senhor e o meu único Salvador. E eu te agradeço porque sei que tu perdoas os meus pecados. E me fazes aquilo que tu queres que eu seja. Um filho teu. Renascido pela obra do teu Espírito em mim. Assume hoje, aqui, agora, o controle da minha vida. Para sempre, tu és o meu Senhor. Amém. Aleluia. Muito bom. Maravilhoso. Então, não esquece de curtir e se inscrever também no canal. Seguir nas redes sociais do Instagram. Arroba Valnice Milhomes. Arroba Doutora Joana Costa. Doutora mesmo inscrito. Não esquece também de compartilhar esse episódio. Se você conhece alguém que não sabe a verdadeira história da Páscoa. Como começou. A importância da gente entender realmente esse momento. E de ensinar sobre esse momento. Compartilhe o episódio. E não perca o nosso próximo episódio dessa série. Até mais. E não perca o nosso próximo episódio.